Às 8 horas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz o segundo debate sobre o projeto que flexibiliza regras para agrotóxicos. Na segunda parte da reunião, a Comissão vota projetos. Para as 9 horas, está marcada a audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os senadores vão debater com especialistas a criação do Dia Nacional da Proteção de Dados. Às 10 horas, deve começar a reunião da Comissão de Relações Exteriores para votar emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, a LDO. Também para as 10 horas, está prevista uma sessão solene do Congresso Nacional no Plenário do Senado, para comemorar o Dia do Policial Legislativo. E às 5 horas, tem reunião de trabalho da Comissão de Juristas, que prepara um anteprojeto para modernizar o processo administrativo e tributário.